Música Música Bora Aqui é a mansão do coronel Jonsar que é o nome, a cidade de vocês é o nome Então ele morou aqui por muitos anos com a família dele Esse casarão é bem antigo Você vê que é construído Num lugar alto E daqui de cima ele via toda a gerenoava Então é, daqui ele tinha todos os pontos Ele controlava aqui O pessoal de lá de baixo Onde a cidade começou Então ele tinha um controle geral Começou lá onde a gente estava Mas aqui ele via muito aqui Outra coisa é Quando eu pequeno eu vim aqui com a minha avó Minha avó é prima de Corleão Jossar É minha prima carnal Emília Então eu vim muito com a minha avó aqui E eu tenho uma lembrança Aqui na frente Alguns viveiros que tinha E uma coisa que eu nunca Esqueci na minha vida Quando eu vejo uma ema Aqui tinha ema solta Aqui andando aqui Ele criava É uma coisa que já naquela época ele já tinha Aqui passava um rio O rio vermelho Passava aqui Foi aqui por dentro Tinha jardins Bem floridos Tinha viveiros Tinha uma garagem grande ali Aqui também tinha outras casas Que caíram também Os quartos Essa casa aqui É muito antiga Aí dentro A gente não vai entrar Porque tem milhares de mocegos Tem mocegos demais E o rapaz do caseiro Ele não veio aqui Para ele abrir Para a gente olhar Mas eu recomendo que Essa fazenda Hoje pertence a três empresários De Jeremoado Um é o prefeito E outros dois colegas aqui De Jeremoado Que compraram essa fazenda No intuito de reformar De fazer aqui o museu Da cidade Depois mudaram Para fazer o museu Do cangaço E trazer o acervo Que a gente tem Do cangaço Aqui Para cá Aí a gente está esperando Que dê certo Ultimamente Vem um deputado Aqui agora Não sei se era questão De política Mas um deputado Vem aqui Analisar junto com eles E ver Para fazer Um projeto De recuperação Começar primeiro Pelo telhado Que está muito precário E E Dá início A restauração Dessa aqui Que é uma pena Deixar como você está vendo Essa aqui Enquanto poderia ser Um museu Está cheio de cupim Cheio de moseco Cheio de besouro De marimbom Entendeu? Já vamos Para você ver Para você ver Toda Toda A parte de piso Lá dentro Azulejo Nos banheiros É todo É todo português Tem uma banheira Que essa banheira A gente levou Lá para o museu E veio da França Então era coisa Isso aqui era chique Se você vê aqui Os ústeres Que tinha nessa casa E que foi perdido Certo? Mas aí A gente vai descer Lá para o museu É a outra Que é de mostrar A foto da carilha Lembra que eu disse? Essa tem a seguir Não? Essa tem a seguir Essa tia cobra Lá vem lá Espera aí Tem um erro Carrapa Por isso A foto demais Então olha a foto Obrigado para lá É isso aí Aqui graças a Deus Está ainda preservado Graças a você É graças a Deus Não vou estudar Das meninas Não vou estudar E não vou estudar Das meninas E aí O que você tem que dizer Diga aí um poema Para as meninas Agora Menina Eu adoro Vocês perto de mim Pois é Muito obrigado Zé Valeu Você tem que sair da foto Eu estou filmando Estou filmando Estou filmando Zé da loca E as meninas Como é o gritinho das meninas Vai para todos Estamos aqui com o Zé da loca Zé de que? Da menina E aí Vai para a foto também Vai para a foto Vem pode vir Zé da loca Tchau, tchau.